Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Já começou campanha de vacinação contra a H1N1 aqui no Vale do Paraíba. O preço do combustível aumenta e deixa a população ainda mais assustada com os reajustes. Seis em cada dez famílias brasileiras se endividaram no mês de abril. Pindamonha Gaba está entre as cidades que mais contrataram em 2016. E veja também. O projeto de lei deixa todos os assentos de ônibus públicos municipais prioritários em cidade e da região. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial. Começou a campanha de vacinação contra a H1N1 no Vale do Paraíba. A expectativa do governo é de imunizar mais de 500 mil pessoas. O calendário de vacinação obedece a ordem de grupos prioritários. Começou a campanha de vacinação contra a H1N1. Muita gente já se preparou para receber a dose. Ao todo, na região, mais de 500 mil pessoas devem ser imunizadas. Só em Pindamonha Gaba a expectativa é de vacinar 24 mil pessoas. Mais de 30 unidades de saúde têm a vacina para a população. Após confirmada a segunda morte pela doença, a estratégia de combate continua sendo a vacinação e hábitos de higiene, como lavar as mãos e limpeza das vias aéreas. Postos e unidades de saúde da região já receberam os lotes de vacina contra a gripe. A campanha nacional, de acordo com a determinação do governo do estado, seguirá duas etapas. Na primeira, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais de idade, crianças entre seis meses e menores de cinco anos, gestantes e mulheres que tiveram bebês há 45 dias e profissionais de saúde. Já na segunda etapa, serão vacinadas pessoas com doenças crônicas comprovadas por atestado. Todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são as gestantes, as mulheres com éperas, as crianças de seis meses a menores que cinco anos, trabalhadores de saúde e idosos deverão procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Desde o início do ano, 42 pessoas já morreram por causa de gripe em todo o estado. Essas vacinas que a rede pública disponibiliza para a população são trivalentes e protegem contra os vírus H1N1, H3N2 e o tipo B. Em meio a todo o estado de alerta, o primeiro passo para evitar a gripe é a prevenção, além da vacina. É importante deixar os ambientes arejados, incluir álcool em gel no uso cotidiano, usar lenço descartável para espirrar ou tossir e evitar sair de casa se estiver doente. A orientação prevalece ainda, que é evitar lugares aglomerados, como pessoas, evitar lugares fechados, sempre com boa circulação, fazer a higienização das mãos e, se possível, fazer atividade ao ar livre. Além da vacinação? Além da vacinação, que é o principal motivo evitar o H1N1. O preço do combustível fica mais caro. Desde janeiro deste ano, o valor da gasolina já subiu 0,63% em todo o país. E a população está assustada com tantos reajustes. Os novos valores servem de base de cálculo para a cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias, serviços e ICMS. Segundo o CONFAES, a tabela de preços médios fica assim. R$ 3,78 o litro da gasolina e R$ 3,14 o litro do etanol. O preço do gás de cozinha vai ficar em R$ 4,23 o quilo. O preço médio do botijão de 13 quilos sobe para R$ 55,06. O GNV Gás Natural Veicular vai custar em média R$ 2,36 o metro cúbico. Na comparação com os preços médios autorizados em janeiro pelo CONFAS, o álcool teve o maior reajuste de 6,67%, porque subiu de R$ 2,95 para R$ 3,14. E a gasolina teve alta de 0,63%, porque foi de R$ 3,76 para R$ 3,78. Taubaté recebeu 16 ambulâncias para o SAMU. Outras três serão utilizadas em apoio aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e devem ser enviadas após o término do evento. Os 16 veículos equipados estão avaliados em R$ 3,2 milhões. Cidades como Campos do Jordão, Tremembé, Pindamonengaba, Santo Antônio do Pinhal, Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade da Serra e São Luís do Paritinga também serão contempladas com benefício. A sede do SAMU será em Taubaté, que contará com quatro bases de apoio. Cada cidade terá sua própria base e unidades de apoio conforme o número de habitantes. É importante ressaltar. Na série Corrupção do dia a dia, a pauta é Crime Eleitoral. Acompanhe. A democracia brasileira oferece ao povo o direito do voto, que deve ser livre e consciente. Quando esse direito é roubado ou vendido, caracteriza-se crime eleitoral. Quem vende comete crime e sofre o risco de cassação e ineligibilidade por oito anos. E o cidadão que levou uma vantagem financeira também deve ser considerado corrupto, além de perder o seu direito na hora de cobrar por políticos mais honestos. É, esse é o típico vantagem contra a partida. Existe também, do lado da vítima, um desejo em obter vantagem. É igual o bilhete premiado. Tenta comprar um bilhete premiado por um valor menor para tentar ganhar algum dinheiro. No caso do voto é assim. Ele aceita um dinheiro para poder votar em quem ele talvez nem gostaria de votar. Então, existem aí duas figuras criminosas. Uma é a compra de voto, que a lei eleitoral pune, porque isso é proibido, né? Já desde o início das eleições democráticas. E aceitar o benefício por voto, né? Que é também uma obtenção de uma vantagem indevida, né? Essa pessoa que se corrompe, aceita um valor de alguém que pleteia um cargo, ele não está só patrocinando a corrupção, porque, inicialmente, a própria pessoa para a qual ele vai votar já o corrompeu. E ele mesmo, depois, num segundo momento, deve fazer uma reflexão de se ele pode exigir de um político, de um governante, a postura que ele não teve no momento de votar, né? Somente porque ele foi agraciado. Então, novamente, a gente cai na questão da vantagem. Sempre a obtenção de uma vantagem para justificar os meios que as pessoas praticam. Agora vamos ao comentário do professor em administração e advogado, Alex Carneiro, que fala sobre sustentabilidade. Você já parou para pensar que algumas atitudes em condomínios ou domésticas podem ser muito eficazes para a sustentabilidade? Hoje, já existem várias empresas de coleta seletiva que fazem parcerias com condomínios ou conjuntos de casas para coletarem esses lixos e poderem dar o destino adequado. Hoje, já existem algumas instituições filantrópicas que, em parceria com instituições de assistentes sociais, recolhem esse material reciclável para produzir benefícios para outras instituições. Há outras ações que podem ser feitas. Em condomínios, por exemplo, o uso de sensores de movimento para acender e apagar as luzes diante de uma crise energética pode ser de grande resultado. Dentro da própria casa, nosso uso adequado da energia elétrica e da água com aproveitamento, por exemplo, de água, das máquinas de lavar, tanto da primeira lavada para usar de maneira mais grosseira como do enxague para poder usar de maneira mais limpa são atitudes simples, objetivas que podem contribuir profundamente com resultados para a nossa crise hídrica e nossa crise de energia. Pense nisso. A sua atitude, a atitude do seu condomínio pode contribuir profundamente para beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O repórter setorial faz um breve intervalo e na sequência você vai ver todos os assentos de transportes públicos de Cidade do Vale serão prioritários. Voltamos já. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. E aí O que é a avenida que liga o velório ao cemitério.